E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje vai ser o ASMR do Tahine. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E aí E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal Cozinha da Zoeira. Também passa no nosso site www.cozinhadazueira.com E fora isso, vem comigo. E aí 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 E aí